Alady, Melady, let's go! Eu mando até você entender Quem mandar que é bravo e você vai obedecer Tô na pegada, te desmonto num segundo Desenrei nada, eu sou rainha, tu é súdito Te desafio pra tá aqui e a gente vê Prepara o teu escudo que eu vou com a espada, bebê Prepara o teu escudo que eu vou com a espada, bebê Prepara o teu escudo que eu vou com a espada, bebê Mexeu com a donzela errada e agora tu quer correr Prepara o teu escudo que eu vou com a espada, bebê Beijo no ombro, pra quem fala muito e corre Beijo no ombro, pra quem não aguenta pressão Beijo no ombro, só quem fecha com o bonde Beijo no ombro, só quem tem disposição Beijo no ombro, pra quem fala muito e corre Beijo no ombro, pra quem não aguenta pressão Beijo no ombro, só quem fecha com o bonde Beijo no ombro, só quem tem disposição Põe como ela vem Põe como ela vem